Eu moro na comunidade da Rio de Janeiro. Aqui está uma falta danada de água. Falta água direto. Passa três, quatro, cinco dias sem ter água. Nós temos que estar carregando água, para lavar prato, lavar roupa, fazer comer para menino, fazer almoço. É desse jeito que quase 40 milhões de brasileiros e brasileiras vão enfrentar o ataque do coronavírus. Lavar as mãos com frequência é uma recomendação impossível de ser cumprida para 39,4 milhões de pessoas no país inteiro que não têm acesso à rede de fornecimento de água. E são 101 milhões, ou 42,8%, da população que não têm acesso à rede de tratamento de esgoto. E são essas pessoas as mais expostas aos problemas provocados pelo corona. Em países como o Brasil, a pandemia vai atingir principalmente os pobres. A disponibilidade contínua e a garantia do acesso à água são fundamentais para o enfrentamento dessa pandemia do coronavírus. Ninguém pode correr o risco de ficar sem água durante essa crise sanitária. Para isso, nosso entrevistado recomenda três ações. A suspensão do corte de água durante os próximos três meses. Ninguém pode correr o risco de ficar sem água na sua residência, para a sua higiene pessoal, para a higiene do seu ambiente doméstico. A isenção da conta de água para todos que pagam as tarifas sociais. Não dá para um momento como esse as pessoas ficarem avaliando como é que vão utilizar o seu dinheiro, se é para comprar máscara, remédio, alimentos, ou se elas têm que pagar a conta de água para não correr o risco de serem cortadas. Atendimento das populações em situação de rua. As empresas precisam montar esquemas especiais com pias comunitárias, como é uma recomendação da própria Organização Mundial da Saúde, com banheiros químicos, com chafarizes, para que essas pessoas tenham, no mínimo, as condições básicas para o enfrentamento dessa crise tão grave. A falta de acesso ao saneamento básico aumenta a incidência de diversas enfermidades nessas populações. E já está provado que doenças pré-existentes aumentam a transmissão e a severidade da Covid-19. Segundo as pesquisadoras Luísa Nassif, Laura Carvalho e Laura Xavier, 42% da população brasileira está em algum grupo de risco do corona. Tudo isso impacta na estrutura hospitalar disponível. No Brasil, há 1,04 leito público por 10 mil habitantes. Já na rede hospitalar privada, existem 4,84 leitos por 10 mil habitantes. A decisão do ministro Ricardo Lewandowski, do STF, que não autorizou a administração pelo Estado dos leitos de UTI disponíveis na rede privada, significa que os mais pobres estão condenados a morrer na fila, mesmo que haja UTI disponível no hospital privado. Isso é justo, ministro Lewandowski? E por falar em SDF? Faz mais de nove meses que o pedido de suspeição do ex-juiz Sérgio Moro e consequente anulação de suas decisões contra Lula espera para ser julgado pela segunda turma do Supremo. O ministro Gilmar Mendes disse nesta semana que colocará o pedido em pauta quando o período de isolamento social acabar. Enquanto o governo Bolsonaro age, favorecendo a contaminação pelo Covid-19, tem muita gente atuando a favor da saúde. As frentes do Brasil Popular e Povo Sem Medo, junto com mais de 80 organizações e movimentos sociais, são exemplos do Brasil que luta contra o corona. E também contra Bolsonaro. Um documento assinado por centrais sindicais, movimentos sociais e populares, entidades estudantis, partidos políticos e organizações religiosas, apresenta diversas medidas emergenciais para enfrentar a pandemia e evitar uma tragédia no país. São mais de 50 propostas organizadas em sete eixos principais. 1. Condições básicas para salvar nosso povo. 2. Promoção e fortalecimento da saúde pública. 3. Garantia de emprego e renda para os trabalhadores. 4. Proteção social, direito à alimentação e à moradia para todos. 5. Direito à alimentação para todas as pessoas. 6. Direito à moradia digna. 7. Reorientação da economia e da destinação de recursos públicos. E esse documento tem como eixo principal o cuidado com a vida das pessoas. Cuidado com a saúde, cuidado com a renda ou cuidado com o emprego. Mas também é um documento que faz um diagnóstico da situação do Brasil, aonde propõe que é necessário ter uma solidariedade entre o conjunto da classe trabalhadora. Nós temos que, primeiro, fazer as nossas lutas de onde é possível. Ou na internet ou das nossas janelas. É importante que nós tenhamos a unidade de linha de ação. Neste momento, todas as organizações estão defendendo fora Bolsonaro. Porque nós acreditamos que o que esse governo não tem mais acordo. Nós vamos sair dessa crise mais unificada. E dá uma olhada nessa iniciativa aqui. Também foi lançado um portal para juntar as ações de solidariedade nas periferias de todo o Brasil. É uma ferramenta da campanha Vamos Precisar de Todo Mundo. Ação de Solidariedade ao Povo Brasileiro. Onde é possível ampliar a arrecadação de recursos e doações, conectar as diversas iniciativas, agilizar o apoio a quem mais precisa e criar um movimento nacional de solidariedade. A pandemia do coronavírus está atingindo todo o Brasil. Especialmente as populações pobres e invisíveis, que passam fome e que podem morrer ou de fome ou atingidos por esse vírus. Além de protestar contra o desgoverno, manifeste sua solidariedade ajudando os que mais sofrem as consequências dessa pandemia. Participe da campanha nacional de solidariedade. Vamos precisar de todo mundo. Vamos precisar de todo mundo mesmo. Porque se depender do governo... Há mais de uma semana, no dia 30 de março, o Congresso finalizou as votações para liberar os R$ 600,00 de renda de emergência. Mas até agora o governo não fez a sua parte, quer liberar esse dinheiro para quem precisa. Então, esse dinheiro emergencial, essa ajuda emergencial de R$ 600,00, tem que chegar e ir logo a quem precisa. Os trabalhadores e trabalhadoras que estão passando necessidades básicas. Então, Bolsonaro, paga logo, Bolsonaro. É o seu dever.